Lembro de um case, claro, era num lugar onde o evangelho não podia ser proclamado abertamente, mas as empresas Business as Mission, nesses lugares, elas são claras, não é nada feito às escondidas. Então, olha, esse negócio aqui é de Deus, nós estamos aqui servindo a Deus e você está trabalhando conosco. E aí houve uma situação em que o governo veio contra essa empresa para fechar. E aí, deu o prazo para fechar, eu sei que por conta da intencionalidade, por conta do amor e do jeito que esse líder, que esse diretor dessa empresa servia aos funcionários e testemunhava, e era claramente dizendo, eu sou filho de Deus e ele é o dono desse negócio e nós trabalhamos para ele e vocês também, os funcionários fizeram uma greve ou uma barreira ao governo dizendo, pode fechar, desde que você consiga para nós o mesmo salário que ele nos paga, a forma como ele nos trata, com a honra, com a dignidade, nessas condições. Então, isso é transformação. Num país fechado no Evangelho, a empresa não foi fechada pelo governo, porque os funcionários testemunharam. Então, eu acho que isso é fantástico, isso me arrepia, isso me dá vontade de ser empresário, de abrir franquia, que espalhe isso. E eu acho que nós temos essa característica. Glauber, eu fico imaginando quanto potencial a gente olha para a igreja, Márcio, pastor Gerson, olhando para a nossa igreja brasileira, a gente olha, geralmente os próprios empresários, eles também se olham como, eles falam assim, poxa, as pessoas gostam de mim porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou bem-sucedido, e os líderes acabam me dando ali alguma coisa para eu fazer, não é? Ah, vai distribuir envelope, arruma cadeira, ou fica na recepção, ou até vai ser até um cargo, porque é um empresário da igreja e tal, um homem de influência. Mas eles são vistos como cifrão. Imagina se esses homens, ou esses jovens que estão indo para a universidade, que estão nos ouvindo aí, que vão nos ouvir, antes deles escolherem a profissão, Deus os direcione, e eles falem, eu vou ser um médico lá nos Emirados Árabes. Sim, nós temos hospitais lá, que vão pagar salários dignos, e você vai ser médico, sim, nos Emirados. Amém, amém. Imagina o potencial dos nossos jovens de empreendedorismo, de psicólogos, de enfermeiros, de comerciantes, se eles se sentirem partes dessa missão. Acho que esse é um papel também muito, muito importante desse assunto que a gente está falando, de negócios e missões, para que você não se sinta mais um ali, ah, eu não estou no palco, eu não sou da música, eu não tenho o dom da palavra, eu não sou filho de ninguém, de liderança, eu sou um contribuidor, eu sou aquele que sempre na hora da oferta, ou da hora do que fala o que é a missão, é aquele que vai, o que ora, o que segura as cordas, eu sou sempre o que está com as cordas no pescoço, segurando para ninguém cair no poço. Mas se você se empodera pelo Espírito Santo e fala assim, uau, Deus colocou um desejo no meu coração, eu vou fazer a melhor faculdade que eu puder, do melhor jeito possível, porque eu não vou largar nada. Infelizmente, eu fui criado assim, não, faz, peraí você larga, para ter alguma coisa para largar, não. Eu vou com tudo que eu sou, vou fazer aquela do melhor jeito possível, porque eu vou adorar esse Deus, eu vou servi-lo, eu vou levar outros comigo, eu vou produzir riqueza e vou construir até que ele venha, não é?